O Ministério da Defesa vem trabalhando para os Jogos Olímpicos com cenários diversos para o adestramento das nossas tropas. Particularmente nessa semana, nós tivemos o envolvimento de várias agências, a Marinha, o Exército, a Força Aérea, juntamente com o Corpo de Bombeiros do Rio, Polícia Militar, órgão de segurança pública da área e o Ministério da Saúde, a fim de que nós possamos adestrar a Operação Interagências para o caso de uma eventualidade com um incidente, uma ameaça com um agente químico, biológico, radiológico ou nuclear. O cenário constituiu-se em um incidente, em uma instalação desportiva durante uma competição, onde houve o acionamento de um agente químico. E o pessoal contaminado foi descontaminado, levado a uma linha de descontaminação montada pelo batalhão do Exército, os procedimentos adotados numa sequência técnica, posteriormente a entrada do Corpo de Bombeiros em cena, nessa sequência, a entrega dessa pessoa ferida, contaminada, até para que seja evacuada para o hospital de referência. Uma evacuação aeromédica que envolva agentes químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares, ela tem dois aspectos a nível de contaminação. Tem-se que pensar na contaminação da vítima, mas também tem que se pensar no outro lado, o lado das equipes de socorro, que não podem ser contaminadas. É por isso que se utilizam as cápsulas. A cápsula tem o objetivo de isolar não só o paciente, quanto isolar as estruturas que estão em volta do paciente e as pessoas que estão cuidando dele. Para os Jogos Olímpicos, nós selecionamos um helicóptero que ficará em alerta aqui na base de Rádio Salfonso, durante todo o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, dedicado exclusivamente para essas ações. Deixaremos de sobreaviso aeronaves C-65 Amazonas e o C-130 Hércules, que serão utilizados para, ou caso aconteça algum acidente na cidade de SETES, ou caso eu extrapole a capacidade do Rio, que eu possa evacuar essas vítimas aqui do Rio de Janeiro para outras cidades que possam prestar esse apoio médico para essas vítimas. Legenda Adriana Zanotto